Bem-vindos, é uma honra para mim estar aqui com vocês, se eles soubessem o que eu sei de vocês, vocês já estariam mortos. Eu sei porque vocês estão aqui, é a pergunta que move vocês, como um espinho na mente. E eu sei qual que é a pergunta, a pergunta é, o que é um banco de dados? Infelizmente, não é possível explicar para alguém o que é um banco de dados, você tem que ver por si próprio. Nós temos uma regra, nós não libertamos pessoas acima de uma certa idade, mas eu vou tentar com vocês. Eu vou mostrar para vocês um mundo sem obstáculos, sem barreiras, sem regras, mas tem pessoas que estão tão acostumadas, tão desesperadamente dependentes do banco de dados, que elas lutam para defendê-lo. A mente delas não aceita a nova realidade, e elas acabam morrendo. Descansem agora, as respostas estão chegando. Tá bom, pessoal, eu vou fazer um acordo com vocês. Ninguém é obrigado a estar aqui hoje, tá? Então, assim, vocês podem tomar a pílula azul, sair da sala, fazer um networking, tomar uma aguinha, antecipar o coffee break, tá? Se vocês ficarem, se vocês pegarem a pílula vermelha e ficarem, tá? É isso que eu vou querer de vocês, esse é o acordo. Vocês vão ou sair daqui usando o prevêler, o conceito da prevalência em todos os sistemas de vocês, cabíveis, ou vocês vão me crucificar de perguntas aqui, entenderam? Esse é o acordo, eu não quero ninguém saindo daqui, e aí, você foi na palestra do prevêler, eu falei, e aí? Ah, não sei. Dá para usar o prevêler? É, sei lá. Tá? Eu quero que vocês me crucificem de perguntas, ou saiam todos usando o prevêler daqui. O prevêler é a implementação do conceito de prevalência, tá? É um pattern, é um pattern de arquitetura, tá? O pattern da prevalência, do sistema prevalente. E a prevalência é o terceiro mecanismo de persistência mais simples possível. Tá? Todas as coisas que eu falar aqui, eu não quero dizê-las no sentido, de uma, sei lá, uma afirmação de marketing, vaga. Eu quero dizer literalmente, né, todas as coisas que eu estou afirmando aqui. O terceiro mecanismo de persistência mais simples possível, é o mecanismo de persistência mais rápido possível. Prover persistência transparente, ou persistência ortogonal, para os seus objetos de negócio. e prover propriedades ACID, tá? Propriedades de transações ACID, para os seus objetos de negócio. Alguma pergunta? Quais são os dois mais simples? Deixa eu explicar, então, como que funciona, tá? Imaginem que eu tenho um sistema rodando lá, certo? Em memória. Para que a gente usa o banco de dados? Para que serve o banco de dados, primariamente? O quê? Guardar os dados. Persistência. Tá? Se eu chutar a tomada lá do meu computador, eu não quero perder os dados que eu tenho. Então, primariamente é para isso que a gente tem um banco de dados. Quando eu fecho o meu notebook, quando ele vai dormir, quando ele hiberna, ele tira uma cópia da memória. Tá? Eu posso salvar essa cópia, esse arquivo. Esse é o mecanismo mais simples de persistência. Tá? Simplesmente tirar um snapshot, um system image, uma cópia da imagem, da memória, salvar em disco. Quais são as limitações disso? Por que a gente não usa isso? Simplesmente. Se chutar a tomada, não adianta, porque não vai ter feito isso. Mas e se cada alteração eu fizer isso? Vai demorar muito. Vai demorar muito. Hardware exatamente igual. Hardware exatamente igual? Se queimar uma máquina, você deva para outra, tem que ser exatamente igual. Exatamente. Certo? Eu preciso, eu não tenho muita portabilidade com esse esquema, se for um dump de memória. Se eu usar, como no caso do Java, a serialização do Java. Eu pegar os meus objetos de negócio, certo? A partir do meu grafo, a raiz do meu grafo, usar a serialização do Java, ou do .NET, qualquer que seja, aí eu tenho portabilidade de uma máquina para outra. Certo? Eu posso tirar uma foto, uma cópia do meu sistema inteiro, que está em memória. Só que isso demoraria muito. Eu teria que a cada operação do meu sistema, tirar uma foto inteira do meu sistema. Cada operação tirar uma foto inteira. Qual a outra limitação desse esquema? O meu sistema tem que caber inteiro na memória. Certo? Uma das coisas que os bancos de dados fazem é fazer paginação de dados que estão na memória e no disco. Certo? No mecanismo da prevalência, com o Prevalor, você não tem isso. A hipótese prevalente, o requisito da prevalência é que o teu sistema caiba inteiro na memória. Tá ok? Então, assim, existem sistemas que não precisam de persistência. Existem sistemas que usam persistência simples, como um Paint da vida, um Notepad, que simplesmente grava um arquivinho lá. Tem sistemas que cabem inteiramente em memória. Para esses sistemas dá para usar o esquema da prevalência. Tem sistemas que não cabem. Os servidores de vocês, que vocês estão acostumados a usar, quanto eles têm de memória? Gigas? Dezenas de gigas? Centenas de gigas, alguém? Servidor com centenas de gigas? Tá? Então, à medida que a memória vai ficando mais barata, à medida que os servidores vão comportando mais memória, a gente consegue usar a prevalência em sistemas cada vez maiores. Eu não vou falar muito do lance com o Martin Fowler lá, mas ele testemunha um sistema, o maior sistema de trading online do mundo, que eles desenvolveram, usando o que ele chama de hardware commodity, com 25 gigas de memória. Ele dá um testemunho sobre isso, vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Então, cada vez mais é possível, com cada vez mais memória, usar a prevalência para mais sistemas. Só que eu ainda tenho, se eu for tirar a foto do meu sistema inteiro, eu ainda tenho o problema da performance. Para cada transação do meu sistema, eu vou tirar uma foto inteira, qual é a taxa de escrita dos HDs hoje em dia? Diga um número. 30 o quê? 50 megabytes por segundo. 30 megabytes por segundo. Mesmo assim, se eu tenho 1 giga, eu não posso ficar esperando 20 segundos para 1 giga do meu sistema, a cada transação, esperar 20 segundos. Então, vem o segundo mais simples, o segundo mecanismo de presidência mais simples, o que é? É journaling. Journaling de mudanças. Imagina que eu tenho um sistema web. O sistema web, basicamente, recebe requisições e retorna, recebe uma requisição, tipo uma raidbytes, retorna uma raidbytes. Basicamente, o sistema web é isso. Se eu pegar as requisições que entram no meu sistema web e logar, como um journal, eu consigo recuperar, caiu o meu sistema, chotei a tomada, voltei, eu consigo recuperar toda a história, executar todas as transações, as requisições do meu sistema web e recuperar o estado do sistema do jeito que ele estava quando ele caiu. Esse é o segundo mecanismo de presidência mais simples possível. Qual a limitação dele? Qual o problema dele? Demora para voltar. Imagina, meu sistema está no ar há 5 anos, meu website cai e volta, eu tenho que recuperar, executar 5 anos de transações no meu sistema. se juntar o primeiro com o segundo, a gente resolve isso. Certo? A limitação de um e de outro. Eu tiro fotos uma vez por dia, uma vez por semana, eu tiro a foto do meu sistema, se meu sistema cai e volta, eu recupero a última foto e executo só aquele log de transações e um dia para trás, reexecuto aquele log. Certo? Journal, esquema de journaling, não é novidade nenhuma, a maioria dos bancos de dados usam o esquema de journaling. Muitos sistemas de arquivos usam o sistema de journaling. Então, o terceiro mecanismo mais simples possível é juntar essas duas coisas. Então, imaginando o nosso sistema web lá, uma vez por semana eu tiro uma foto dele inteiro, usando serialização Java, serialização .NET, o que for, e aí, quando eu volto ao meu sistema, eu recupero o estado em que ele estava, reexecuto as transações, as requisições do meu sistema e volto ao meu sistema exatamente no ponto onde ele estava quando ele caiu. É o mecanismo mais rápido possível. A gente implementou um teste, um benchmark, que roda contra uma API. O teste roda contra uma API. ele cria um milhão de objetos, aí ele faz consultas com um thread, depois com dois threads, três threads, quatro threads, ele consulta, ele faz uma consulta assim, pesquisa por atributo, por igualdade de atributo e retorna sempre cem objetos. Dentre um milhão, retornam sempre cem objetos. Esse é o teste que roda contra a interface. Aí ele mede, vai aumentando o número de threads até chegar no limite máximo. e a gente anota a performance. Essa interface foi implementada para rodar contra o Prevaler e para rodar com o JDBC. JDBC a gente rodou com Oracle, MySQL, SQL Server, etc. Quem acredita que o Prevaler foi 30% nesse teste das Quares, 30% mais rápido do que o Oracle? Levanta a mão. Quem acreditaria se eu falar isso? Quem acredita que eu falar que ele foi três vezes mais rápido do que o Oracle? pelo menos três vezes mais rápido do que o Oracle? Levanta a mão. 30 vezes mais rápido do que o Oracle? Levanta a mão. Esse é o Oracle rodando na mesma máquina com banco de dados inteiro cacheado em memória. Certo? Então, não estamos falando de uma diferença de RAM versus rede ou RAM versus disco, estamos falando de arquitetura mesmo. O banco de dados rodando na mesma máquina física com tudo cacheado em memória. Uma diferença de arquitetura só. Não é rede nem RAM versus disco. Quem acredita se eu disser que o resultado do Prevaler foi 300 vezes mais rápido do que o Oracle? Levanta a mão. Estamos falando de um framework escrito por um brasileiro no sótão dele em Curitiba durante três meses em 2001. Quem acredita se eu falar que foi 3 mil vezes mais rápido do que o Oracle? Levanta a mão. O resultado, na verdade, foi 9.983 vezes mais rápido do que o Oracle. Por quê? Por quê? Eu fazer uma consulta em um milhão de objetos por igualdade de atributos para retornar 100, eu posso usar, estando em RAM, eu posso usar a estrutura de dados que eu quiser. Eu simplesmente criei um mapa lá que tem a pesquisa do atributo e guarda em uma lista os 100 objetos. Então, uma consulta no mapa retorna a lista dos 100 objetos. Os objetos já estão lá prontos para usar. Já estão em memória no seu formato nativo. Com o banco de dados, a consulta tem que ser transformada no SQL. O SQL passa pela pilha da rede, está mesmo, na mesma máquina, vai para o banco de dados, o banco de dados lê o índice que ele tem que ler, lê os dados, joga de volta os dados pela rede, chega do lado de cá, eu tenho que fazer o unmarshing dos objetos, eu tenho que montar, cada date, por exemplo, eu tenho que criar um objeto Java date, certo? Um número, um big décimo, um string, então é absurdamente, é de três a quatro ordens de grandeza mais rápido você trabalhar com os objetos já nativos, do que você ter que fazer marshaling a marshaling de objetos usando um banco de dados. O MySQL foi, assim, contra o MySQL, o Privilel foi em torno de mil vezes mais rápido, contra o Oracle, o Privilel foi quase dez mil vezes mais rápido. Existe um mundo de orientação a objetos, existe um exemplozinho que é o seguinte, imagina que você vai chegar com o teu carro todo dia, chegou do trabalho, vai para casa, entrou na garagem, você vai desmontar o teu carro, guardar as peças do teu carro, certo? As portas, as portas você vai guardar na tabela de portas, os parafusos, você vai guardar nas tabelas de parafusos, os chicotes, você vai guardar na tabela de chicotes, e assim por diante, os pneus, etc. Beleza, aí você vai, dorme e volta, vai trabalhar de novo, você vai pegar os pneus, vai pegar a carroceria, vai pegar os chicotes, vai montar o seu carro e vai trabalhar. Se você fizesse isso, você demoraria de três a quatro ordens de grandeza a mais para ir trabalhar do que você simplesmente ter o seu carro pronto. essa é a diferença. Persistência transparente. Lembra que a gente falou de um sistema web, por exemplo. Eu estou interceptando as requisições do meu sistema web antes de chegarem na minha lógica de negócio do meu sistema. Então, você pode implementar a lógica de negócio do teu sistema, você pode implementar o teu sistema web para rodar transiente na sua máquina. A camada de prevalência vai entrar por fora disso, vai interceptar as requisições antes de chegar na tua lógica de negócio. Então, você não tem que fazer, você não tem que alterar a tua regra de negócio de jeito nenhum. Você não tem que acessar alguma API, rodar alguma instrumentação, rodar uma VM, um class loader especial. os teus objetos estão rodando nativamente em memória. São só as requisições que são interceptadas. Então, todos os ganhos que a gente tem com persistência são, com prevalência, são transparentes, são ortogonais. E, por último, as transações ACID, certo? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Durabilidade é sinônimo de persistência. Atomicidade é o seguinte, cada requisição que entra, cada transação que entra no teu sistema, o PV vai logar no journal, certo? E vai executar no sistema. Se ele não conseguir logar no journal, ele vai retornar um erro lá para a requisição, mas ele vai garantir que aquela requisição ou vai ser executada no sistema ou não vai. Se o sistema cair e voltar, ele tiver escrito pela metade aquela requisição, ele não vai executar aquela requisição. Só se ele tiver a requisição inteira gravada no disco é que ele vai executar a requisição ou não. Tá? Atomicidade. Sim? Quer concitar, nesse caso que você falou de guardar o sistema web, pode ser que, dependendo da entrada que eu recebi, depende do sistema externo para tomar uma decisão ou outra. Certo. Será que, se o sistema cair, como é que eu não sei que decisão é também? Eu vou anotar as perguntas para a gente passar elas todas de uma vez, depois. Isolamento. As transações são executadas, sequenciadas, uma depois da outra. Chega uma requisição, eu executo só essa requisição no meu sistema. Chega outra requisição. As requisições são todas serializadas e logadas em paralelo. Serializadas em paralelo e logadas em batch no disco, mas elas são executadas uma por uma. Então, você pode desenvolver o seu sistema single-threaded e não precisa se preocupar com concorrência de modificação. Então, você tem isolamento de uma transação para outra. O que faltou? Consistência. A consistência normalmente é implementada no banco de dados com constraints. Certo? Meu banco de dados cria uma foreign key, fala, esse número aqui tem que ser um ID de uma pessoa, tem que ser um ID de um contrato, tem que ser um ID daquela tabela lá. A VM já faz isso para você. Você declara um campo como sendo contrato, você não consegue pôr um objeto abacaxi lá onde é contrato. Se você declara um campo como sendo pessoa, você não consegue. Então, integridade referencial a VM já garante para você. Como é que eu garanto que eu não vou deletar um objeto e as referências vão ficar penduradas? Como é que isso é garantido? Garbage collection. Na VM, a gente não deleta nenhum objeto. Na hora que a gente parar de referenciar, se ninguém mais tiver referenciado, ele vai sumir sozinho. Certo? Então, pessoal, vamos lá para as perguntas. Vocês vão sair daqui, vão trabalhar num sistema que cabe em memória. Digamos, vocês vão fazer um sistema de uma faculdade, 5 mil alunos, vão guardar a presença deles, sistema de alunos. Quanto precisa para guardar a presença de um aluno ao longo de 7 anos, digamos? 5 mil. Digamos que ele assista, sei lá, 8 aulas por dia, 1 bit de presença para cada aula dá 1 byte por dia, 200 bytes por ano, 200 dias de aula, digamos. 200 bytes vezes 5 anos dá 1k, vezes 1k e meio para guardar a presença dele. 1k e meio para guardar a presença. para guardar as notas dele. Quantas provas por ano o cidadão faz? 20 provas, digamos, por ano. 1 byte para cada resultado de prova, de 0 a 100, ainda sobra um monte de espaço. Então, 200 bytes vezes 7 dá quanto? 1.4k também. guardar os dados cadastrais cadastrais dele lá, endereço, CPF, essas coisas. Quanto que, mais 2k, então, 10k para guardar o histórico de um aluno, vezes 5 mil alunos dá quanto? 50 meg, é isso? 50 meg para fazer um sistema de alunos? Uma universidade de 5 mil alunos? Hoje em dia, eu vou no supermercado, eu compro notebook com 2 giga, 4 giga, certo? Oi? Você não tem overhead? Você não serializa nada? Então, esse é o limite mínimo teórico que você pode fazer. Digamos que seja um overhead de 10 vezes. Então, em vez de 50 meg vão ser 500 meg. Então, vamos lá, vocês vão desenvolver esse sistema que cabe em memória e vão chegar para vocês e vão falar vamos usar o prevêler? Aí, vocês vão chegar e falar não sei, quais são as dúvidas que vocês têm? Quais são os medos que vocês têm? Diga-me agora, sim? Refactorings. Mudei a estrutura. Isso se chama schema evolution. Mudou a estrutura do meu esquema, dos meus objetos, como é que fica? Sim? Luciano Ramalho, por favor. O atrelamento entre os dados e a aplicação. Quer dizer, eu já encontrei situações na minha vida que eu tive que acessar os dados de um banco de dados orientado a objeto, mas a aplicação não existia mais e foi dolorida. Atrelamento entre lógica e dados. Certo? Mais ou menos. Posso falar de lógica de aplicação? Mais ou menos, porque o esquema fica nas classes e as classes, pelo menos no banco de dados orientado a objeto que eu mexi, não eram persistidas. As classes não eram persistidas? Só as instâncias. Entende? E aí, as instâncias não vivem sem as classes. dados sem esquema. Sim. Ok. Aqui tem a ver com essa pergunta dele também, né? O sistema que depende comunica com o sistema externo? Sim. Sim. O sistema cabe na memória hoje. Amanhã vai crescer. vai crescer 300 mil vezes e não vai caber mais. Está ok? Diga. Sistema pesado em escrita. Sistema pesado em escrita. Aqui é sistema de bolsa de valores e tudo mais, que estão falando que a rede no data center é mais rápido que o disco e tudo mais. Sim, aqui. Sistema distribuído o quê? É a mesma forma de colocar um sistema na nuvem. Um sistema na nuvem? Você quer falar de um sistema particionado? Que parte dele roda em uma máquina, a parte dele roda em uma máquina e vai escalando, tipo um cluster assim, que vai escalando? Isso. Clustering. Olá. 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 Fala. Fazer análise em cima dos dados. Está. Olá. Olá. Análise. Olá. 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 Análise nos dados. Grau de complexidade da implementação. Coloque isso como uma pergunta, por favor. Qual a dificuldade de utilizar o Prevailer? Nossa, essa é a pergunta mais fácil. Qual é o seu nome? Eite. Pessoal, palmas para o Eite. Eu vou deixar essa pergunta para o final. Sim, mesmo sendo quase 10 mil vezes mais rápido que os bancos de dados convencionais, se eu tiver necessidade de paralelismo, por exemplo, em um sistema web com muitos acessos simultâneos, como é que a gente resolveria esse problema? Concorrência seria. Sysop, que o meu administrador conhece Oracle, conhece MySQL e ele não sabe monitorar uma aplicação usando o Prevailer. Alexandre, quem vai me ajudar se der tudo errado, Cláudio? Pessoal, aplausos, Alexandre. Ambiente híbrido. Ambiente híbrido. Então, eu tenho metade da aplicação é .NET, a outra metade é Java, a outra metade é Ruby. Galera, coisa mágica por muito tempo. Bom, há tanto tempo de desenvolvimento, 10 mil vezes melhor do que o Oracle, por que não tem mais gente usando. Obrigado. 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 Quem falou de alta disponibilidade, o que você quer dizer com isso? Ah, ok, tá. Entendi. Entendi. Alguém tinha levantado a mão ali? Já falei? Ah, segurança, né? Segurança, você quer dizer o quê? O acesso aos dados? Como é que eu controlo o acesso indevido aos dados, esse tipo de coisa? Então, tá. Sim? Por que você considera que esse código é o terceiro mais simples? Porque eu sou do Mono, eu ia achar que o memory map, o final seria o terceiro mais simples. Por que o mapear o memório seria mais simples? O prevêler, ele é implementável em 23 linhas. Existe uma implementação de prevalência, uma implementação de demonstração conceitual, em 23 semicolons. Não sei se o Mongo poderia ser implementado com 23 semicolons. Não entendi. Java o quê? Então, esse é o motivo. Eu acredito que seria mais difícil implementar o MongoDB do que 23 linhas. Mas, já que a distância que você está realizando, vai passar o ar, vai ser realizado, e se invadir, eu acho que o matado é a memória. Mas, talvez, possui mais, durante o que você aponta, mas, se tivesse antes de o seu ar, não sei, eu acho que não. Podemos conversar mais depois, mas eu acredito que não. Vários sistemas acessando os mesmos dados. Concorrência. Já está, não é? Está. É isso, pessoal? Só isso? Tem de perguntas? Se eu responder essas perguntas, vocês vão sair daqui e usar o prevelho em todos os... Gostamos de vocês? Doar avante? Beleza, então. Ah, então, fácil. Então, tá. Paralelismo, concorrência. Já tem o quê? Quais linguagens são suportadas? É um pattern. O prevelho é a implementação para Java. Aí, tem implementações para Ruby, .NET, Python, Objective-C, né? Então, tá. Eu vou agrupar algumas perguntas aqui. Essa questão aqui, tá. Hoje, cabe em memória, mas vai crescer 300 mil vezes, não cabe. Se o sistema não couber em memória, não dá para usar o esquema da prevalência. Tá? Tem que caber em memória. Você pode começar, se você usar uma metodologia ágil, usar um processo Lean, começar usando o mais simples possível, você pode começar com o prevêler, você pode ir muito longe usando só o prevêler, a hora que não der, você migra, faz um esquema mais, tá, que vai ser mais, que vai aguentar um volume maior do que a memória, mas que vai ser mais trabalhoso de usar, certo, um pouco mais complexo, requer instalação, etc. Tem que ser memória de uma máquina? Memória de uma máquina. Memória de uma única máquina. Como ser essa migração, se é custoso? Sim, você, assim, o que você vai economizar, desenvolvendo rapidamente, trabalhando de forma transiente, você vai ter que depois investir em, vai usar o que quer que seja, Mongo, vai usar SQL, Hibernate, você vai depois, vai ter que, é, a palavra que eu estou procurando, aleijar os seus objetos, tá, para fazer aquele esquema do carro, você guardar, né, guardar o pneu, na tabela de pneus, etc. É custoso, é custoso, não é barato, tá, deixa eu passar essas perguntas aqui, então, senão a gente não... Só fazer uma pergunta nesse mesmo, é, contexto. Ah, se dá para fazer um misto? De que? Ficar uma parte da informação, no priveiro, e outra parte no banco? Dá para fazer, com o particionamento da sua aplicação, por exemplo, lembra o sistema de alunos que eu falei? As fotos dos alunos, não faz sentido você guardar, no banco de dados, você pode guardar em arquivo, ou guardar em outro banco de dados, de disco mesmo, não faz sentido você guardar as fotos dos alunos, em, em RAM, tá, mas requer um particionamento explícito da sua aplicação, a sua aplicação vai saber disso, tá, que tem coisas que estão em RAM, tem coisas que estão em disco, tá, esquema evolution, dados sem esquema e corrupção de dados, se eu pegar, num banco de dados qualquer, tá, arquivo do meu banco de dados, e eu corromper a parte do esquema, ficar só com os dados, brutos, você não tem mais informação nenhuma de esquema, como é que você recupera isso? Tá, a resposta é basicamente a mesma. tá, você precisa das suas classes, para recuperar um, um arquivo ser realizado, assim como, você, por um banco de dados, tradicional, precisa do esquema, para recuperar os seus dados, tá, do esquema. Clustering, eu vou demonstrar, vou falar um pouco disso, alta disponibilidade, então, você não consegue fazer, com a prevalência, um clustering, em que ele vai automaticamente, particionar, a sua aplicação, automático, a parte da aplicação, tá aqui, parte, tá rodando ali, agora, não, ele tem que caber, na memória, de um sistema único. Isso, é possível fazer, replicação de dados, eu vou falar sobre isso, espelhamento de dados, tem a ver com, alta disponibilidade também, sim. Gostaria de incluir, mais uma pergunta, por exemplo, Última pergunta, moçada, vai. Consultas mais elaboradas, cujo critério, não seja, a chave. Muito bom, muito bom. Queries, como é que eu faço queries? Queries, elaboradas. Tá, eu vou falar um pouco sobre, alta disponibilidade, em seguida, tá. DBA, SISOP. Não precisa mais de DBA, SISOP. Tá bom? Os caras vão ficar bravos, tá, eles vão resistir, para defender, o banco de dados, tá. Tem algumas pessoas, que não conseguem, ser salvas. paralelismo e concorrência, tá. Lembra que eu falei, que as transações, são executadas, uma de cada vez, tá, em memória. Elas são, serializadas em paralelo, escritas em disco, em batch, e aí são executadas, uma de cada vez, em memória. Quanto tempo leva, para executar, uma transação de trading, por exemplo, em memória? microsegundos, pessoal, leva para executar. O Martin Fowler, testemunha o sistema deles, rodando, seis milhões, de transações, por segundo. Seis milhões, de transações, por segundo, usando esse pattern, da prevalência, em hardware commodity. Single threaded. Seis milhões, por segundo. concorrência de consultas. Isso eu estou falando, das transações sendo executadas, mas existe um sistema pesado, de consultas. Aí você pode paralelizar, o quanto você quiser. Se quiser ter 10, 20, o benchmark, que eu falei, ele rodava, ele chegava no máximo, em 700 threads, se não me engano. Rodando no meu notebook, de 2004. Então, paralelismo das consultas, você pode ter, quantas consultas, rodando em paralelo, você quiser. as transações, é que são executadas, sequenciadas. Sistema pesado em escrita, é o que a HD aguentar. A quantidade de eventos, que chegar, é a taxa de escrita, da sua HD, se é um sistema de journaling, simples, é o que a tua HD, aguentar de escrita, é o que o teu sistema aguenta. O testemunho lá, de 6 milhões de transações, por segundo. Skin evolution, queries elaboradas, Skin evolution, mudei, fiz um refletor, na minha classe, mudei a estrutura, e agora, como é que eu volto os dados? Queries elaboradas, o LAP tem a ver com isso, o LAP não deixa de ser, queries elaboradas. Para segurança também, como é que eu garanto, a segurança de acesso aos meus dados? Para responder a essas perguntas, eu vou usar um slide. Se eu conseguir avançar ele. Aí, não. Aí. O banco de dados, como ele guarda os dados, no lugar escondido de nós, ele tem que nos prover uma série de serviços. Por exemplo, segurança, controle de acesso, acesso remoto, múltiplas aplicações, acessando um conjunto de dados. Então, a gente está acostumado a esses serviços que ele nos dá. A gente está ali naquela bolhazinha, acostumado com as coisinhas que ele nos dá. Queries, por exemplo, ele guarda os dados no lugar lá, estranho dele, escondido de nós. Então, ele tem que nos fornecer alguma API de queries para pesquisar esses dados. SQL, por exemplo, que foi o predominante. Por que SQL é a melhor forma de você consultar dados, por acaso? É simplesmente a forma que a maioria dos bancos de dados, historicamente, escolheu para te fornecer as consultas. Alguém aqui já viu algum sistema num mundo transiente, um sistema que não precisa de banco de dados, ser desenvolvido usando SQL internamente? Certo? Vou desenvolver um jogo, por exemplo, Age of Empires, Super Mario Kart. Você já viu? Beleza? Então, certo? Existem esses sistemas, mas com certeza são exceções. imagina eu vou desenvolver um jogo, um Age of Empires da vida, um Super Mario Kart, nasceu o amenzinho lá no centro da cidade, insert, intro, pessoa, vida igual a 100, sexo igual a masculino, certo? Aí o outro vai e eu dei uma espadada. Update, pessoa, set, vida igual a vida menos um, porque tomou uma espadada. imagina um Counter Strike rodando um banco de dados SQL, cara. Existe uma raça de alienígenas no nosso planeta, enquanto a gente está tendo conferências para discutir como é que a gente vai fazer sistemas de CRUD, certo? De cadastro, Create, Replace, Update, Delete. Esses caras estão desenvolvendo sistemas, certo? Os jogos, complexidade, portabilidade, e riqueza 10 mil vezes maior do que a gente faz. Tem alguém de jogos aqui, da indústria de jogos? Banco de dados, um, banco de dados não cai na prova. Certo? Se historicamente eu tenho que persistir recordes, high scores e configuração de teclado, por que eu preciso do banco de dados? Então, eles conseguem desenvolver sistemas com produtividade muito maior, muito mais complexos, porque eles não estão amarrados ao banco de dados, eles estão do lado direito ali. Essas perguntas aqui, como é que eu garanto segurança, esquema Evolution, queries elaborados, OLAP, etc. Não tem nada a ver com persistência. Essas perguntas são perguntas de OO. Se você tivesse uma VM Java invulnerável, uma VM Java que nunca cai, que garante a persistência do teu sistema sempre, como é que você faria essas coisas? Uma VM Java, uma VM .NET? Em Java ou em .NET? Na sua linguagem. Como é que você garante a segurança do acesso aos seus objetos? Tem a ver com persistência, isso? Não tem. Teus objetos estão lá na tua VM. Quem você vai deixar acessar a sua VM? Aquela pergunta lá, múltiplos sistemas, sistemas híbridos sendo acessados, sistemas sendo acessados por vários lugares. Como é que eu controlo o acesso aos meus objetos? Como é que é possível acessar objetos em uma VM? Como? Por referência, mas para um sistema externo. Que mecanismos existem? RMI, Web Services, Corba, RPC, Socket Puro. Essa pergunta não tem nada a ver com o Prevalor. Como é que você faz essas coisas se você tivesse uma VM invulnerável? Então, aquela pergunta, por que não tem tanta gente usando é por causa disso? As pessoas estão em uma prisão do Banco de Dados e elas recebem todo dia mingau. Todo dia mingau na prisão. Aí, elas saem da prisão, ali à direita, na imagem da direita, saem da prisão e podem comer o que elas quiserem. Mas, elas têm que cozinhar, elas têm que comprar a comida, elas têm que fazer. eu quero o meu mingau, eu vou voltar para o meu mingau. Tá? É uma questão cultural forte. É uma questão cultural forte. É difícil a pessoa se acostumar. Como é que eu faço queries em objetos? Meu Deus! Não posso dar um select aqui? Certo? Você pode escrever um for, você pode usar link, você pode usar XPath, você pode usar um monte de coisas. Por que essas coisas não são mais fortes do que elas são? Também por causa da história de Banco de Dados. Então, a questão de dependência do sistema externo, ambientes híbridos, imagina que você tem uma VM com objetos invulneráveis. Como é que você resolveria esse problema? Web services, certo? E como o sistema de tu fez com a mente? cada transação, cada iteração que entra no sistema externo é registrado no Prevailer igualmente. Eu vou demonstrar então a questão da alta disponibilidade. Eu subi aqui três VMs rodando o mesmo sistema. É um demo que vem já com o Prevailer lá. Vou criar uma conta aqui. Eu já vejo o fulano aparecendo nas outras... Eu vou abrir a conta do fulano. Quem está aqui? Marina. Eu vou pegar e vou transferir do fulano R$ 200 para Marina. opa... Ok, já está aqui na outra VM, aqui na terceira VM. Lembra que eu tenho a minha foto e meu jornal de transações, certo? Posso subir isso em uma máquina e recuperar o estado do meu sistema. E se eu subir isso em uma segunda máquina, em uma terceira máquina? eu tenho três, quatro, cinco, quantas cópias eu quiser do mesmo sistema. Se eu pegar o journal de transações e jogar para todas essas máquinas, eu vou ter cinco, seis, quantas réplicas eu quiser, quantos espelhos eu quiser com os mesmos objetos. Então, eu consigo fazer tolerância à falha, balanceamento de carga, eu consigo tirar o meu snapshot, minha foto, numa dessas cinco máquinas, tiro a foto para não ter que parar as outras máquinas, tiro a foto lá, acabou, eu dou o replay do journal até então, continuo rodando o meu sistema. Então, é isso aí, esse demo está incluído no Prevailer. Essa implementação de espelhamento, eu nunca precisei, então, a implementação é só uma implementação de protótipo, não é uma implementação do espelhamento, é só uma prova de conceito, não dá para usar em produção ainda. Todas as VMs, essas três VMs estão com esses objetos todos. Exatamente, tem que caber na memória de uma única máquina. O que está acontecendo é que cada VM está recriando o mundo inteiro. Elas sobem a última foto, todas elas leem a última foto, e aí, eu vou executar uma transação numa VM, ela manda, tem uma das VMs que é a mestre, ela manda a transação para a mestre, o mestre loga, joga para todas as outras, sequenciado, e todas elas executam as mesmas transações. Exatamente, é sockets, elas se conectam por sockets, e as transações são mandadas, serializadas para todas elas. É como também, de novo, Age of Empires, você está jogando com cinco pessoas, todo mundo tem a réplica do mundo inteiro, você só vê a sua parte, mas a tua máquina está lá calculando o jogo inteiro, e só está jogando os comandos, as transações para as máquinas. Heterogêneas, implementadas em linguagens diferentes? Você consegue implementar o sistema inteiro, e aí, só dá visões, o pessoal de RH só vê uma parte, o outro pessoal só vê uma outra parte, isso você pode ter, mas o sistema inteiro vai ter que caber na memória de uma única máquina, para fazer de forma transparente com o Prevaler, se você fizer particionamento da aplicação, aí vai de cada um, o Prevaler não faz isso automaticamente. Beleza, pessoal? Acabou o nosso tempo, obrigado. Obrigado. Aplausos Quem que vai ajudar? Ajudar, né? Então, é uma questão cultural, o pessoal está lá na bolha, tem gente que já usou Preveller, se precisar de Preveller vai dar milhares de acessos no mundo, mas você tem que saber programar, tem que saber o OO, tem que ser um bom programador para usar a Prevalência, você tem que saber fazer queries nos seus objetos, você tem que saber fazer Scheme Evolution, independente da serialização que você usar, tá? Com grande poder vem grande responsabilidade, certo? É isso aí, pessoal.